E aí pessoal, eu vou simular com vocês aqui uma poligonal topográfica de 5 vértices e qual seria o procedimento para a determinação dos ângulos horizontais em campo e dos azimuts. Então, vamos imaginar aqui ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e o ponto 5. Então, essa seria a minha poligonal. Vou ligar os pontos topográficos, só para facilitar a representação. Então, seguinte, em campo, a primeira coisa que eu faria seria, no caso, a realização da orientação desse meu levantamento em relação à direção do norte magnético. Ou o norte arbitrário, ou o norte verdadeiro, enfim. Vamos supor que o norte magnético esteja nessa direção. Então, norte magnético, né? Tem que colocar a data, tá? Então, o que eu faria? Olha só. Colocaria o, instalaria o aparelho, né? Teodolito, aqui no ponto 1, tá? Levaria, veja bem, olha só, o 0. Olha o 0. Realizaria a pontaria do Teodolito, né? Da luneta, para a direção do norte. Vou zerar o equipamento, tá? E vou visar o ponto 2, ou seja, eu mediria este azimut, olha só. Aqui, ó. 0, 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50, 50 e 1, 2, 1, 2, 3, 4. Então, 54 graus. Então, mediria este azimut. Azimut de 1 para 2, igual a 54 graus. Apareceria no visor do Teodolito. Depois, eu faria o seguinte, ó. Estação 1, faria Ré no ponto 5, olha só. Estação 1, faria Ré no ponto 5, tá? Vou te virar aqui, ó, para facilitar. Faria Ré no ponto 5, zeraria o instrumento e mediria o ângulo horário, olha só. Então, 0, aqui 180, 250, 250 e 4. Então, olha só. 180, 250, 250 e 4 graus. Então, tenho este ângulo horizontal horário de 254 graus, tá? Depois, eu mudaria para o ponto 2, faria Ré em 1 e avante em 3. Então, vou zerar aqui, olha só. Estação 2, Ré em 1 e meço este ângulo horário. Deu... 262 graus. 262 graus. Então... 262 graus. Aqui, eu só estou preocupado aqui em medir ângulo horizontal, os ângulos horários aqui entre os alinhamentos, né? Mas você pode executar a operação para a medição da distância horizontal e diferença de nível, enfim. Então, coloquei aqui o aparelho em 3, fiz a Ré em 2, avante em 4. Então... Estação 3, Ré em 2, avante em 4. Meço este ângulo horário. 245, 6, 7, 8. 248 graus. 248 graus. Depois, venho aqui para o ponto 4. Estação 4. Ré em 3, avante em 5. Vou contar aqui. Deu 260, 261, 262 graus. Por fim, estação 5. Vou fazer a Ré no ponto 4. E a avante no ponto 1. Então, 0, 10, 90, 180. Só para facilitar a leitura, vou fazer um prolongamento aqui. Então, estação 5, Ré em 4. Vante em 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 233 graus. Então... Este ângulo... 233 graus. Só conferir aqui. Estação 5, Ré em 4, avante em 233 graus. Então, eu poderia, por exemplo, verificar o erro angular cometido. Como o caminhamento é no sentido... Caminhamento no sentido horário. Os ângulos horários são externos. Então, o erro angular seria o quê? Somatório dos alfas externos menos o quê? 180 graus, que multiplica N mais 2. Mais 2 porque o ângulo é externo. Então, o erro angular seria somatório dos alfas. Somando os alfas, tem 254 graus, mais 262 graus, mais 248 graus, mais 262 graus, mais 233 graus. Eu somei... Isso, somei. Então, igual... 1259 graus, 0 minuto e 0 segundo. Menos o quê? 180 graus, que multiplica N, número de vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Vértices ao lado do polígono. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 mais 2. Então, o erro angular vai ser igual a 1259 graus, 0 minuto e 0 segundo, menos 180 graus, vezes 7. 1260 graus. 0 minuto e 0 minuto e 0 segundo. Então, isso me dá um erro de 1 grau, olha só. 0 grau, 0, 1 grau. De 1 grau, 0 minuto e 0 segundo. Então, esse foi o erro cometido na medição utilizando um transferidor. Você pode tentar melhorar essa precisão, mas aqui eu quis mostrar o quê? A metodologia. Porque o teodolito, quando você nivela o instrumento, é como se tivesse um transferidor desse, né? Tem um limbo no plano horizontal. Quando você faz a pontaria na ré e zera, é como se você tivesse pego esse transferidor, colocasse o zero nessa direção, e quando você girar a luneta, como o aparelho vai estar, pode, estará setado para medir o ângulo horário, ele marcará este ângulo aqui, do zero, contado no sentido horário, até aqui, na pontaria para o ponto 2. Então, é por isso que eu quis mostrar esse procedimento. Então, olha só. Estação 1, ré em 5, voante em 2. Depois, estação 2, ré em 1, zerei em 1, voante em 3. Depois, estação 3, ré em 2, voante em 4. Depois, estação 3, estação 4, ré em 3, eu zerei, olha só, voante em 5. Depois, estação 5, ré em 4, voante em 5, voante em 5, voante em 5, voante em 5. E os azimuts. Os azimuts, basta fazer o seguinte, ó. Vou puxar aqui as paralelas, olha só. Norte magnético. Norte magnético. Norte magnético. Norte magnético. Norte magnético. Então, para medir os azimuts, eu faço o seguinte, ó. Estação 2. Eu vou zerar na direção do norte. E eu vou medir o ângulo no sentido horário. Porque o azimuts é o ângulo com alinhamento forma com a direção do norte. Varia de 0 a 360 graus no sentido horário. Então, coloco aqui na direção do norte e meço o azimuts. No caso, daria 130, 1, 2, 3, 133 graus. Então, teria esse azimuts. Fazendo as contas, o que a gente tem? Que o azimuts do alinhamento 2, 3 é igual ao azimuts do alinhamento anterior, que é 1 para 2, que vale 54 graus. Mais o ângulo horário, 262 graus. Se essa soma for maior que 180 e menor que 140, eu subtraio 180 graus. Então, isso aqui resulta em 54 graus mais 262 graus menos 180 graus. Então, 136 graus. Olha só. Então, o que que está mostrando? Que houve um erro aqui na medição angular. Ele não ficou todo paralelo. Por isso que apresenta esse erro. E a gente vê aqui o seguinte Se fosse 136 Ele ficaria pra cá Olha só 130, 135, 136 Tá vendo? Olha só Aqui 136 Desviou um pouquinho aqui Ficaria pra cá O norte magnético Então repara que graficamente Houve essa diferença Por conta do posicionamento Porque tem que estar totalmente paralelo Se eu fosse medir aqui Colocaria aqui na direção do norte E mediria que o azimuth Começa a contar do zero Do norte Ele vem até O alinhamento Então eu daria isso daqui 0, 90, 180 Isso vai dar 202 grãos Vamos ver Então Esse azimuth 202 grãos Fazendo as contas Eu tenho que Azimuth De 3 Pra 4 Vai ser igual ao azimuth Do alinhamento anterior 136 graus Mais o ângulo horário 248 graus Essa soma 136 Mais 248 graus 384 Então Menos 180 graus Menos 180 graus 204 graus Menos 180 graus 204 graus Isso tudo aqui É erro de medição Utilizando a transferidura Repara que daria isso daqui 204 graus Então É como se O meu norte Estivesse pra cá Tá Colocar aqui Tem que dar 204 Aqui 136 Colocando aqui Pegando isso daqui agora Vou colocar aqui Na direção do norte O zero Vou medir o azimuth No sentido horário Parte do zero No sentido horário Até o alinhamento Deu 282 1 2 282 graus Então esse 282 graus O azimuth O azimuth De 4 Para 5 É igual ao azimuth anterior 3 para 4 Que vale 204 graus Mais o ângulo horário 262 Então ele é menor que 540 Menos 180 graus Então 204 Mais 262 graus Menos 180 graus Então deu 204 graus Mais 262 Graus Menos 180 graus Então 286 286 graus Aqui olha só Esse é o valor Que deveria Dar aqui Então Para dar 286 graus Coloco aqui 200 E 86 286 Daqui Então é como se O meu norte Estivesse aqui Tá Norte magnético Se eu tivesse Puxado uma paralela Mesmo Em relação a Essa linha aqui Não teríamos Encontrado Esse problema Aí agora Eu faço o seguinte Para finalizar O meu azimuth De 5 para 1 Vou colocar aqui O 0 Aqui é a minha origem Vou orientar Para o norte E vou medir O azimuth A partir do 0 Do norte No sentido horário Então O azimuth D 230 E 5 6 7 237 237 Não Deixa eu ver Zerei Isso 237 Graus 337 Graus 337 Graus Calculando Eu tenho O que? O azimuth De 5 Para 1 É igual ao azimuth De 4 Para 5 286 Graus Mais O ângulo horário 233 Graus Olha só Essa soma Vai dar Com Mais 233 Graus Deu 519 Graus Então Menos 180 Graus Então Azimuth De 5 Para 1 Vai ser Igual Menos 180 Graus 339 Graus Então Olha só Este é o valor Que deveria dar Tá Se Eu tivesse Encontrado O valor Correto Ficaria o seguinte 239 Graus Então Origem Aqui No centro 339 Então 339 Daqui Então O azimuth Deveria estar Nesta posição Norte Magnético Então Isso ocorreu Por que? Por que Que não bateu? Porque Eu não puxei É paralelo Isso aqui Tem que ser Paralelo Tudo Paralelo Tá Então O que a gente Conseguiu ver aqui? A marcação Dos ângulos Horários Tá Os ângulos São externos Porque o caminhamento Foi no sentido Horário 1 2 3 4 5 Conseguimos Realizar a marcação Dos azimuths Dos alinhamentos A partir do norte E Calculamos Os azimuths Numericamente Realizamos 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 a comparação Dos azimuths Obtive de forma gráfica E numericamente E de forma numérica E Calculamos O erro angular De fechamento Como é o ângulo externo Somatório dos alfas Medidos em campo Ângulos externos Menos 180 Que multiplica N O número de vértices Mais 2 O mais 2 O mais 2 Porque Os ângulos São externos E a gente encontrou Um erro angular De 1 Grau Né Então é isso Que eu queria mostrar Espero que tenham Aprendido É isso aí Um abraço Até mais Tchau